Tenho uma visão muito própria sobre privacidade e vamos começar pela definição do que é uma cloud porque a cloud é só o computador de outra pessoa ou de outra empresa mas há uma grande diferença em termos de informação numa cloud e em termos de informação no nosso PC o problema é que as clouds têm redundâncias as clouds têm certificações ISOs 27001, ISO 9001, há bastantes ISOs que são os standards para dizer isto faz-se assim porque se faz bem assim e são standards mundiais e eu prefiro armazenar dados numa cloud do que dados na minha vizinha que sabe quando é que eu saio de casa sem ofensar a minha vizinha se estiver a ver portanto isto é uma clara diferença do que existia por exemplo há 10 anos atrás há 10 anos atrás não se falava em cloud quer dizer falava quando alguém tinha uns milhares de euros para investir em mini clouds o problema, se é que é um problema porque eu vejo uma cloud de uma forma positiva porque vamos ver um exemplo nós podemos encriptar dados e colocá-los no Dropbox portanto o que é que o Dropbox consegue saber sobre os dados? nada, porque estão encriptados portanto eu uso só para ter lá os ficheiros não para eles lerem os ficheiros o mesmo acontece com o Google, com o Facebook e usando esta analogia perfeitamente básica que é se eu vou entrar numa rede social que é grátis e vou usá-la de forma gratuita e vou, se for possível, ganhar dinheiro, ganhar contactos ganhar seja o que for ganhar alguma coisa com aquela rede social o que eu estou a fazer é eu estou a ir a uma fábrica estou a deixar lá um porco e venho com um chouriço o problema é que o meu chouriço já tem tudo aquilo que eu não quero que tenha e tudo aquilo que o Facebook e que outras outras empresas querem que tenha eu vejo isso como um mal menor porque se eu quero estar num sítio eu tenho que obter as regras desse sítio eu não posso achar que ai eu estou no Facebook e agora eles não podem ter a minha foto de perfil claro que podem porque se eu não tiver uma foto de perfil e se mandar um pedido de amizade a alguém com quem eu realmente quero falar por causa de um assunto ele vê o Rui Cruz sem foto de perfil e diz este cajo nem sequer se pôs foto de perfil toda a gente tem este não tem portanto este deve ser esquisito eu não vou aceitar portanto nós temos que às vezes entrar um bocadinho na manada que é para conseguirmos ir até ao fim agora, por outro lado há alternativas o Twitter, por exemplo controla muito menos que o Facebook porque é que as pessoas não estão no Twitter? o LinkedIn também porque é que as pessoas não estão no LinkedIn? estão menos, mas estão algumas, não é? agora, no caso por exemplo do Google e das pesquisas há alternativas 100% eficazes por exemplo o DuckDuckGo é um motor de busca que não nos controla e nós aí temos a opção livre de irmos fazer uma pesquisa no Google irmos fazer uma pesquisa no DuckDuckGo ou irmos a outro site qualquer e procuramos à mão dentro do site isso faz parte da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir em determinadas alturas há alternativas há noutras alturas em que não há alguma alternativa e ou nós ficamos e obtecemos ou então saímos e não usamos mas eu diria que consoante os últimos desenvolvimentos nos últimos anos sobre privacidade as empresas estão muito mais transparentes do que eram e isso é um ponto positivo porque eu prefiro empresas transparentes que fiquem com os meus dados na mesma mas que ao menos que digam que ficam do que aquelas que dizem que não ficam e depois a gente vai ver e há um leak qualquer e afinal ficam e nós não nos podemos esquecer que há 5 se calhar 7 anos não se ouvia falar no Netflix o Instagram a mesma coisa o Google obviamente que é uma marca que já vem de algumas décadas literalmente décadas mas nós não sabemos o que vem amanhã nós não sabemos quem é que é o próximo Mark não do Facebook mas do outro lado qualquer o próximo gênio que venha fazer uma coisa nós não sabemos se daqui a 5 anos o LinkedIn vai dominar o mundo e as pessoas saem do Facebook e saem do Instagram e vão todas para o LinkedIn não sabemos isto é uma coisa tão impossível para ver que nós não conseguimos perceber como é que as coisas vão ser no futuro conseguimos é perceber uma coisa há a hipótese de mudar se mudamos se não mudamos bom isso parte de cada pessoa eu não vejo com maus olhos o que as redes sociais sabem de nós via com muito mais olhos quando eles sabiam e não diziam que sabiam agora é um mal menor nós ou usamos ou não usamos e aí